Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Pra quem não me conhece, eu me chamo Ana Júlia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim gravar a rotina da tarde da Olivia e da Luna. Eu coloquei a Luna ali na cadeirinha de descanso, enquanto eu tava aqui terminando de arrumar a Olivia. Eu coloquei um vestido bem fresquinho nas duas, porque hoje tá calor. E olha como a Olivia tá fofa com esse vestido branco cheio de bolinhas pretas. Tem elefantinhos também e eu coloquei um lacinho preto pra combinar. Agora eu vou pegar a Luna pra ficar aqui um pouco com a irmãzinha dela, Olivia. Oi, Luna! A mamãe veio pegar você pra ficar um pouquinho com sua irmãzinha Olivia lá na cama. E esse bichinho? Que legal, né filha? Então vamos lá, meu amor. Vamos tirar aqui o cinto. Pronto. Bem, filha. Vamos abrir essa caixa, porque nessa caixa tem alguns bichinhos. E a mamãe vai deixar você escolher alguns pra levar lá pra cama. Então pode escolher, Luninha. Qual você vai querer levar? Deixa eu só me tirar esse aqui primeiro, pra você poder pegar os outros. Depois ela leva de volta. Então vamos lá escolher, meu amor. Você quer esse? Então a mamãe vai pegar esse. Esse que você quer? Tá bom. O que mais você quer? Deixa eu me ajudar a pé. Você quer a Michu? Você quer ela? Ela é bonitinha, né filha? Tá bom. Então vamos levar ela. Tem vários aqui, ó. Pra você escolher. Esse daqui é da Corujinha. Ele é legal, olha. Ele faz barulho. Olha ela, que bonitinho. O rostinho dela. Ela é toda rosa, né? Pode ser ela? Tá bom. Então vamos guardar a caixa. Vai, fecha a caixa pra mamãe. Vamos colocar todos os bichinhos que você escolheu aqui na cama. E você sentar aqui do lado da sua irmã. Pronto. Ah, que linda. Você quer dar Michu pra sua irmã? Toma, Olivia. A Luninha deu a Michu pra você. Dê a Michu pra você. A Luninha deu a Michu pra você. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Agora eu vou pegar um babador aqui pra colocar nas meninas. Cheguei com a mamadeirinha de leite de vocês. Luna, deixa a mamãe tirar você um pouquinho daqui. Vem, filha. A mamãe vai dar a primeira mamadeirinha de leite pra Olivia, então eu vou deixar os bichinhos com você por enquanto, tá bom? Vamos, Olivia, deixa a mamãe colocar o babadorzinho em você. Pronto. Tchau. E aí E aí Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Prontinho, agora deixa a mamãe tirar o babador Agora é sua vez, Luna Vamos colocar o babador Entender ele Pronto, agora vamos mamar Esse aqui é leitinho, filha Você quer mamar, meu amor? Uuuuuh Pronto Muito bem, Luna Vamos limpar essa boquinha agora Agora a mamãe vai deitar você aqui pra trocar a fraldinha da sua irmã Pronto, fica quietinha aí, tá bom, meu amor? Pronto 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 Agora você e sua irmãzinha vão tirar uma sonequinha Pronto Pronto Bom pessoal, o vídeo de hoje vai acabando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado da rotina da tarde da Luna e da Olivia Se gostar, deixa o like Se inscreva no canal, se é novo por aqui E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos Tchau, tchau E até mais E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos E ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos Tchauber G4